O pagamento do 13º a quem ganha um salário mínimo vem sendo feito desde o último dia 24 e também vai até o dia 8. Até a metade da próxima semana, mais de 33 milhões e 600 mil segurados terão recebido a primeira parcela, considerando os que ganham o benefício mínimo e os que recebem acima dele. Extrato com os valores e as datas de pagamento do 13º pode ser consultado no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets. A consulta também pode ser feita pelo site gov.br.meu.inss. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135, que está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. A partir de 3 de junho, será paga a segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Este é o quinto ano seguido em que os segurados recebem o 13º antecipado.